Um bandido foi baleado agora à tarde durante uma tentativa de assalto em Timon. Ele e um comparsa tentaram roubar o celular de um vendedor ambulante que se recusou a entregar o aparelho. O policial militar que ditava a paisana viu a ação e largou bala nos criminosos. Um deles foi atingido e outro conseguiu escapar. É de Timon que traz a informação o repórter Sérgio Alon. O homem caído no chão ensanguentado é suspeito de uma tentativa de assalto que foi frustrada. O caso aconteceu no bairro Parque Piauí, em Timon, em um local de grande movimentação. Segundo informações de populares, aqui próximo à rodoviária de Timon eram dois homens em uma moto. Um deles estava armado e logo desceu dando voz de assalto a uma senhora vendedora. Ela se negou a entregar o celular, mas ao lado havia um policial militar paisana que deu a voz de prisão. O bandido se recusou e correu, mas foi alvejado por um disparo de arma de fogo. Ele terminou caindo aqui, próximo a essa loja. Vi uma mulher mexendo no celular e voltou, deu a volta na moto, voltou e para assaltar a mulher, porque a mulher estava mexendo no celular, ele voltou para pegar, para tomar o celular da mulher. Aí o policial viu, o policial atirou. O rapaz disse lá que disse que pegou no que estava piloto, era dor na moto, estava piloto na moto e atirou no que estava piloto na moto e aí foi sair. O outro correu para montar na moto e ele pegou e atirou nas costas. Ele deu nas costas dele aqui e saiu nos peitos e ele veio correndo lá para cá. Aí caiu aí no bico e no chão aqui, saiu organizando aí, pedindo socorro aí, o pessoal em cima aí. A polícia militar do Maranhão foi acionada. Em seguida, o SAMU, que encaminhou o elemento alvejado ao HUT em estado grave. Deslocamos uma viatura da Força Tática até o local. A viatura ao chegar, deparou com um homem caído ao solo, ferido, provavelmente por arma de fogo. E o que a guarnição colheu no local é que esse indivíduo teria tentado roubar uma pessoa e alguém, algum popular, que passava pelo local, efetuou alguns disparos contra ele. Com ele foi encontrado uma arma de fabricação artesanal, calibre 38, com uma munição, calibre 38, e dois celulares. Inclusive um destes celulares, quando os policiais estavam de posse dele para entregar na delegacia, esse celular tocou, o policial atendeu, era a proprietária do celular que disse que foi roubada hoje. Então o indivíduo realmente estava praticando roubos pela cidade. Então ele foi conduzido pelo SAMU para o HUT em Teresina, e os policiais fizeram a entrega da arma de fogo e dos dois celulares na central de flagrantes aqui em Timon. Obrigado. Obrigado.